Ah, moleque! E vocês estão pensando que nós estamos brincando com vocês? Não tô, não! Eu tô aqui chamando pra ao vivo no Balanço Geral, é... Tony Garcia e Reinaldo! Oi, como vai? Vamos! Tchau, tchau! 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 Pelo menos em espírito Além disso, falar que nesse show também Não tem só o Tony Garcia Tem apresentação de b-boys, dançarinos DJs fazendo mixagens ao vivo Toda a galera do movimento freestyle vai estar lá Não pode perder Porque um dia como esse de amanhã É um dia histórico para o movimento Hip Hop, para o movimento Miami Para quem gosta da boa música E para quem quer matar saudades Principalmente, a turma aí Que tem pelo menos os 40 Já sabe o que está acontecendo Pode curtir Ó, João Carvalho e o Júlio vai estar lá Gilberto, Moisés vai rapaz Nós vamos liberar ele daqui Vamos levar Moisés lá também Vamos Moisés e matar saudades Diga Oi Ah tá, tá Eu estou precisando mesmo fazer, viu Amanhã Amanhã Parque da Vila Palmeira Parque da Vila Palmeira A partir das 10 horas da noite E dá um toque que quem quiser adquirir seu ingresso antecipado Já estão disponíveis lá na Planet Mix No Monumental Shopping E também na Sky Surf lá do João Paulo A preços populares As bilheterias vão abrir a partir de que horas? A partir das 10 da noite A partir das 10 da noite Você pode descer Segurança total Pode ficar tranquilo Você vai curtir uma noite maravilhosa É até uma oportunidade de você dar um presente De namorados antecipados, né? Você que é casado Conheceu sua esposa Naquela época Ah, escutei Tony Garcia naquela festa Não, e o interessante disso tudo aí, Marco Copp É que a gente vê Este movimento se renovando a cada momento Lá renovação Verdade Entendeu? Porque nós temos o prazer de ter duas gerações de feras aqui Nós temos Tony Garcia E temos o Reinaldo aqui Que está dando continuidade E trabalhando muito pelo movimento Deixando ele cada vez mais forte Então você vê um rapaz como esse Nesse trabalho Eu queria até te perguntar Ele me entende, né? O que te levou? O que te inspirou? A fazer esse trabalho no movimento Miami No freestyle? Eu sempre gostava de cantar Dançar E agora Tony Garcia Me dá a oportunidade Para fazer o show Eu vou fazer E faz muito bem Sim Obrigado Muito bem Muito bem O professor também Com um professor desse É, meu irmão É, eu, meu irmão Tony Sim Muitas lembranças Buenas Membranças No tempo Lá década de 80 Qual seria a sua mensagem Para aqueles que Têm saudade Saudade aqui em São Luís Não, desse tempo Lembranças Muitas lembranças Sim Aqui Me gosta muito Tu sabe La gente La gente Que gosta Freestyle E Keeping it alive Muita gente Muita gente Mantém ainda Freestyle Vivo Aqui Em São Luís E Isso Me gosta Muito E Que Muitas famílias Aqui em São Luís De Husbands E Pinguinos Conocem Tony Muitos casais Conhecem ele As crianças Ele é uma pessoa Que gosta muito De criança Ele abraça A criança Tira fotos É uma pessoa Super comunicativa Super simpática Foi até uma Ele é muito simpática Cara do Mario Bros Olha É um prazer Receber vocês aqui Sabe Eu desejo Todo o sucesso Do mundo Eu sei que Esse povo De São Luís Do Maranhão Vai abraçar vocês Amanhã lá no Parque Folclórico Da Vila Palmeira Vai ser um show Espetacular Oh Lo que me gosta Lo más Esto é The end of the world Tu sabe E Muitas gatas Aqui em São Luís Está cheio de mulher bonita Aqui Está cheio de mulher bonita Aqui Isso é verdade Ele falou que Ele gosta muito De girar pelo mundo De andar pelo mundo Faz shows Em vários lugares Mas que aqui em São Luís Está cheio de mulher bonita Ao contrário Do que aquele outro Baiano falou Entendeu Ele acha que a mulher Da Bárbara Que bonito É verdade Olha E daquilo ali O que você acha Daquilo ali Pergunta O que ele acha Daquilo ali Sai daí É É isso aí É Está brincando Estou brincando É o maricó É o maricó Ele entende Estamos brincando É o maricó É o maricó É o maricó É o maricó Qualiro Não o maricó Qualiro Qualiro Não sei Mas é o maricó Não É o maricó É o maricó Qualiro É o maricó Qualiro Vamos continuar com eles aí Vamos Então vamos reforçar só Amanhã Amanhã Parque da Vila Palmeira A partir das 10 da noite Está Tony Garcia Reinaldo ao vivo Ingressos antecipados Você já sabe Na Planet Mix Lá no Monumental Shopping E também na Sky Surf No João Paulo Está dado o recado Espero vocês todos lá Para curtir esse cara aqui Que é uma oportunidade única É verdade Única Não vai ter mais isso não Não E detalhe Tony Garcia Reinaldo E o meu narigão Lá também Juntos Que eu vou curtir E o meu Nosso narigão E o nosso narigão Também Nós vamos curtir Então vamos fazer o seguinte Eu vou chamar o intervalo E na volta Mas eu quero mais uma Para vocês Sim, sim, sim Ok Então vamos lá Tony Garcia Reinaldo Na tela do Balanço Geral E aí Quando eu first meti você Foi eye to eye Eu sabia que nós não podíamos dizer Bem-vindo Girl, all I need É para você dizer Come here, baby And I'm on my way My feelings for you Keep growing strong Can't help the way I feel, baby There's nothing wrong Your body makes me burn With so much desire Can't help it, baby You just set my soul on fire My sweet love Girl, I want you near me My sweet love That's the way it should be My sweet love You mean so much Too weak My sweet love You take me Where I've never been before Oh, no, no, no One touch from you Makes my mind explode And your sweet kiss Well, that's an overload Girl, I just love the way you make me feel I want you, baby What I feel is real Your sweet passion makes my night complete And your love making knocks me off my feet I need to have you, baby, to myself I make you mine You need no one else My sweet love I'm мик Why am I aching you, baby I'm錫 I'm детей I'll keep I can I can Rodrigo I can Ah I can